Meninas, muito bom dia! Hoje eu vou trazer pra vocês um fornecedor muito top, que tem pecinhas aí a partir de R$15,00 no atacado. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou revelar pra você quem é esse fornecedor. Esse fornecedor, ele trabalha aí com esse short sai a partir de R$35,00 no atacado. Esse modelinho de blazer a partir de R$45,00 no atacado. Camisão a partir de R$45,00 no atacado. Esse é um fornecedor que ele é fabricante de blazer de moda plus size. Trabalha com os tamanhos do G1 até o G3. Pode servir aí até mais ou menos o tamanho 46 até o tamanho 50. E a forma de envio deles é a partir de 3 pecinhas na loja e 10 pecinhas variadas no envio. Eles mandam aí via ônibus de excursão, via Correios. E se você precisar, já segue o arroba aqui da assessoria, que é o ana.7.projetossacoleiras, que a gente faz as contas pra vocês e envia aí por todo o Brasil. Eu tô falando da Replay Confecciones. É isso mesmo. A roba deles é Replay Confecciones. É só chamar no WhatsApp, solicitar o catálogo com todas as informações. Vou mostrar pra vocês a localização, como é muito fácil de encontrar. O ponto de referência pra vocês é bem em frente o Shopping Azulão. Do outro lado da rua, na lateral, pela Rua Alexandrino Pedroso. Bem de frente o Shopping Azulão. Eles ficam no primeiro box, bem em frente, na Galeria Prime, na Rua Alexandrino Pedroso. Quem vem aí da Rua Canindé, quem vem também ali da Valtier, fica super fácil e acessível a localização. Chega de papo, um beijo pra vocês e bora aí para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho